No mês das festas juninas, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto alerta para os riscos de queimaduras. Tudo porque nessa época do ano, a incidência aumenta consideravelmente. Nos últimos dias, um susto. Um descuido causou um grande incêndio num quarto de um apartamento no Ribeirão Verde. Tudo teria começado com uma vela acesa. Pelo que os corpos de bombeiro falaram, e até o pessoal mesmo falou que entrou no apartamento para pagar o fogo, tinha uma imagem de um santo e tinha uma vela acesa lá que deu o início do fogo e a explosão. Logo em seguida se ouviu dois estouros. Foi quando explodiu a janela do quarto. E aí os moradores da própria torre invadiram com os extintores e conseguiram conter o fogo. Felizmente, não havia ninguém no imóvel. A vela acesa foi um descuido, uma falha humana. Falha que nesta época do ano pode ser fatal, pois a procura por fogos de artifício aumenta bastante e para que a brincadeira não termine mal a alguns cuidados. As principais causas de acidente são justamente essa. A pessoa ignorar todas as noções de segurança que são passadas para ela na hora da venda. E se a pessoa procurou um ponto de venda não licenciado, não credenciado, obviamente ela não vai obter essas informações de segurança. Em função da gravidade dos casos e do aumento considerável nessa época do ano, o Hospital das Clínicas alerta. É preciso cuidado para não vir parar na ala de queimados. Evitar que as pessoas usem isso ingerindo bebida alcoólica, evitar deixar isso para as crianças. Eu sei que é sempre difícil conter essa vontade, essa necessidade de brincar com os fogos, mas a gente tem que alertar, nós especialistas, nós temos que estar sempre alertando para o perigo. O aumento nos casos de acidentes chega a ser de 10% entre junho e julho, comparado ao resto do ano. As principais queimaduras causadas pelos fogos são nas mãos, tórax e rosto. Cada paciente pode passar em média até três semanas internado. As grandes queimaduras acontecem porque a chama toma parte da roupa, pega partes importantes e extensas da pele, e isso leva a uma destruição parcial ou total da pele e, dependendo da extensão, pode até levar ao óbito. O proprietário da loja de fogos garante que o ideal mesmo é que o cliente preste bastante atenção nas instruções de manuseio para evitar acidentes. Procure um estabelecimento licenciado para fazer a sua compra. E aí, com toda certeza, o vendedor, que geralmente toda loja é credenciada, tem um técnico, um assunto. Ele vai te dar todas as explicações, toda a orientação que você precisa para você poder soltar com segurança os fogos. Esta paciente preferiu não mostrar o rosto, conhece bem o drama de sofrer queimaduras na pele e adianta que é fundamental que as pessoas tomem o máximo de cuidado possível. Ela foi manusear uma coisa que ela não tinha conhecimento nenhum. E por causa dessa falta de conhecimento dela, eu acabei me acidentando, né? Porque mesmo que eu não estava manuseando, mas o fogo veio em mim. Davi Florim para o Jornal da Clube. E agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Puxa, a situação é de fato muito grave. Aqui ao meu lado está o Tenente Lelis, do Corpo de Bombeiros. Tenente, quais as principais causas de queimaduras? Boa tarde. Boa tarde. Nessa época do ano, por conta dos festejos juninos, nós temos um aumento no uso de fogos de artifício, que acaba aumentando o nosso número de acidentes. Nesses festejos também, ao manuseio incorreto, às vezes de líquido inflamável, na cocção de alguns alimentos, a gente acaba tendo algumas ocorrências com queimaduras. E há também os acidentes domésticos. Isso, há também. Muitas vezes a pessoa passa a aquecer, é uma época mais fria, às vezes faz uso de algum equipamento para se esquentar. A gente teve casos de pessoas até de usar churrasqueiras para se esquentar à noite. Na cocção de alguns alimentos também, não se atentando às recomendações de segurança, houve já casos de acidentes nessa época. Agora, como evitar esses acidentes? Bom, no caso de fogos de artifício, que é muito comum nessa época do ano, a gente recomenda que a compra desses fogos seja feita em locais credenciados, né? Dá preferência para usar produtos que sejam legalizados, que estejam de acordo com as normas técnicas. Esses equipamentos, eles também têm as suas recomendações de uso, têm as suas regras. Então, tem que adentrar toda a embalagem, atentar para as embalagens que ela traz todas as instruções de uso, de fogos. Atentar também, que é muito importante, para as distâncias de segurança. Todo fogo de artifício, ele tem a sua distância de segurança para pessoas, para veículos, para animais. Então, tem que ficar atento a esses critérios de segurança no manuseio. Tendente, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre o acúmulo de processos no Ministério Público de Brodorsk. Pusse, ok, David?